E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos e hoje eu irei apresentar a vocês o unboxing desse novo lançamento da C-Fly. Estou falando do C-Fly FEV2, um drone que promete um ótimo desempenho. Eu confesso que estou doido para testar esse drone e agora o pacote está aqui na minha mão. Hoje eu vou fazer um unboxing, vamos verificar o que vem no pacote, vamos conhecer o C-Fly FEV2, é claro, vou chegar com ele bem pertinho na câmera para que vocês vejam todos os detalhes desse drone e para quem conhece o meu canal também já sabe que logo mais terá outros vídeos onde eu irei mostrar para vocês todos os testes práticos que eu irei realizar com ele. Assim vocês podem analisar e decidir se vale a pena ou não adquirir esse modelo. Antes de iniciar o unboxing, eu já peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like, ativa o sininho para não perder as notificações e compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp para dar aquela força também. Então agora sim pessoal, vamos ao unboxing. Esse eu comprei na Aliexpress pessoal, eu vou deixar meu link de afiliado na descrição, caso você assista esse vídeo e veja os testes práticos que eu irei realizar com ele e se interesse por esse modelo, queira pedir um, dê uma força para o canal, utilize meu link, beleza? Olha, a loja declarou como RC Toy, declarou o valor de 43 dólares e 90 centavos, eu não fui taxado e a entrega foi muito rápida, veio pelo standship, eu fiz o pedido dia 11 de janeiro e dia 29 de janeiro eu recebi o pacote aqui em casa. Então vamos lá pessoal, vamos conhecer o C-Fly F2, que eu estou bastante ansioso. Vocês viram que veio bem embalado, né? Um plástico bolha, veio um saquinho aqui para não sujar a bolsa, olha a bolsa é de boa qualidade, tá? É uma maletinha, né pessoal? E ainda tem aqui as alças, né? Para estar colocando. Então vamos lá, vamos, ó, tem o detalhe aqui pessoal, ó, C-Fly F2, bacana, né? Olha, ele possui o QR Code aqui para facilitar, né? Para ajudar a fazer o download mais rápido. Ele é todo em inglês, tá pessoal? Então facilita bastante para a gente estar analisando o manual e aprendendo as instruções de uso dele. Olha, então aqui temos a alça para a bolsa, né? Olha, então temos apenas duas hélices reservas, tá pessoal? E vem aqui também a chave para fazer a substituição dessas hélices. Aqui um cabo USB para fazer o carregamento da bateria. Olha, aqui temos os sticks. Então aqui está o rádio controle do C-Fly F2. Vou passar aqui bem perto para que vocês vejam todos os detalhes dele. Aqui pessoal, o detalhe, como vocês estão vendo, ele possui FCC ID, tá? Então esse drone pode ser homologado na Anatel. Olha as antenas verdadeiras, as antenas externas. Olha que detalhe ali do fio da antena. Deixa eu abrir ele aqui. E se tratando de botões, pessoal, é bem simples, tá? Seguindo a tendência, né? A maioria deles, desses drones novos, estão vindo com rádio bem simples e com as funções todas no aplicativo, né? Aqui temos o botão para decolar e pousar automático. A chave seletora de GPS ligado ou desligado. Depois vamos testar se tem como a gente desativar o GPS com o drone em voo. O botão aqui com dois tracinhos de pausa. Depois eu vou olhar no manual para passar para vocês a informação de qual que é a função desse botão. O botão do retorno automático. O botão liga-desliga do rádio. O botão para iniciar e finalizar a gravação de vídeo. O botão para tirar a foto. E aqui para você mover a câmera, para estar controlando o ângulo, descendo e subindo. Olha, ainda temos o adaptador aqui para a carga da bateria, pessoal. Olha, a entrada é de 5 volts e 2 amperes. E a saída, 4.35 por 700 miliamperes e 3 vezes, né? Ou seja, ele carrega as três células de forma separada, mas simultânea. Aqui o encaixe da bateria e aqui é a entrada para o carregador, né? Temos que utilizar um carregador de smartphone. E agora vamos ao drone, né, pessoal? Deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês bem de perto, para que vocês vejam todos os detalhes dele. Olha, então aqui está o C-Fly Fé 2. Deixa eu chegar bem próximo aqui. Olha, dois sensores ultrassônicos, sensor óptico aqui no meio. Deixa eu virar ele bem devagar aqui. Depois vamos verificar aqui os slots. Aqui o detalhe no nome, né? Fé 2. Deixa eu retirar aqui o protetor de gimbal, para a gente dar uma olhada aqui no gimbal. Ó, outro detalhe, né, pessoal? Vem protetor de gimbal, né? Dona Fim, a Fim não manda protetor para a gente, né? Então vem um protetor de gimbal também. Olha, o gimbal dele é de três eixos, com motores brushless. Então a gente pode esperar um bom desempenho, tá, pessoal? Na estabilização da câmera. Vamos dar uma olhada aqui no slot. Aqui a entrada para cartão de memória. Aqui em cima ele tem parecido com um slot e um buraquinho, pessoal. Depois eu vou olhar no manual, para verificar do que se trata. E eu informo para vocês depois, tá? Deixa eu retirar aqui a bateria. Deixa eu só fechar a bolsa aqui, para mim colocar o drone em cima. Ó, então aqui está a bateria dele. Tem algumas instruções aqui, em inglês. Coloque a bateria e aperte o botão liga e desliga por dois segundos. É uma bateria de três células, tá, pessoal? 11.4 volts, 3.100 miliampéres, né? Vamos ver se tem carga aqui. Então vem com um pouco de carga. Algumas baterias, elas vêm sem carga, né? Vêm desativado. Você tem que ativar a bateria. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem a... Ah, tem a identificação aqui, tá, pessoal? Vamos ver se tem aqui a figura... Ó, tem aqui o FCC ID do drone. Então poderemos fazer a homologação desse drone na Anatel, pessoal. Eu vou dar uma pausazinha rapidinha, pessoal. E vou dar uma olhada no manual e já já eu retorno para a gente fazer um teste bem rapidinho aqui com esse drone. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer alguns testes agora para verificar se está tudo ok com esse drone. Eu já retirei as hélices dele. Como sempre, eu recomendo, caso você for fazer um teste de bancada na sua casa, retire as hélices do drone para evitar qualquer problema. Eu já baixei o aplicativo dele. Ele utiliza o aplicativo C-Fly 2. Está disponível na Play Store. E no manual tem o QR Code também para facilitar o download. Eu vou mostrar para vocês agora os procedimentos antes de realizar um voo. Mas antes eu quero falar com vocês sobre esse botão. Eu tinha falado que eu iria olhar no manual. E eu verifiquei. E ele realmente é um botão de pausa, tá, pessoal? Como tem o desenho aqui. Se você marcou, por exemplo, um waypoint, alguma coisa assim. Se você der um clique aqui, ele finaliza e retorna para o modo posição, tá? No modo GPS, no caso. Então vamos lá, pessoal. Vou ligar aqui o rádio primeiro. Dou um clique, solto. Clico novamente e seguro. O botão liga e desliga. O drone, basta apertar o botão liga e desliga aqui por dois segundos. É estranho, né, pessoal? Ele corta o toque no meio. Temos que deixar o drone por cerca de 30 segundos, tá? Ele vai fazer uma verificação. Aqui não tem como vocês verem, mas o gimbal dele faz todo aquele movimento idêntico ao do C-Fly Fé e também do Eashini EX4. Porque segundo as más línguas, é uma cópia do C-Fly Fé, o primeiro modelo, tá? Então agora eu vou conectar meu smartphone aqui ao Wi-Fi. Vou iniciar aqui o aplicativo. Vou clicar aqui em Go, Start Flying. Vou iniciar aqui o gravador de tela. Olha, então vocês estão vendo já aí as imagens da câmera. Então a câmera está funcionando normalmente. O primeiro teste que eu vou fazer é o controle de ângulo da câmera. Então vou movimentar aqui. Olha, está funcionando normalmente, tá? Vou testar aqui o comando de foto, né? Vou dar um clique aqui. Ó, tirou a foto. Agora vou tentar iniciar aqui a gravação de vídeo. Olha, deu um aviso aqui que está sem cartão de memória. Então está funcionando também tudo ok, né pessoal? Vou entrar agora nas configurações para a gente realizar a calibração da bússola e do giroscópio. Eu lembro de ter visto na internet alguns comentários de que não seria necessário fazer a calibração da bússola desse drone. Mas é necessário sim, tá pessoal? Está falando no manual que você sempre deve calibrar a bússola desse drone. Inclusive lá fala algumas situações. Como por exemplo, quando você mudar o ponto de voo, né? Então se você decolou em um local e depois você vai voar em outro local, você tem que calibrar novamente. Ou seja, você vai ter que calibrar toda vez que for realizar um voo. Beleza? Não esqueçam disso. Vou entrar aqui nas configurações. Vamos descer aqui em Compass Calibrate. Vou clicar aqui. Vou clicar em Calibrate. Para calibrar, vamos pegar ele na horizontal. Vou girar ele no sentido anti-horário. Olha, avisou que a primeira parte foi concluída. Então eu coloco ele com a câmera para cima e giro novamente no sentido anti-horário. Olha, avisou que a calibração foi concluída com sucesso. Retorno ele para um local plano. Vou clicar aqui em Done. E agora eu vou realizar a calibração do giroscópio. Para isso, basta clicar aqui em Giro Calibration. Ok. Pronto, está calibrado. Aqui podemos fazer as configurações de voo, como limite de altura. O nível de carga é baixo. No caso aqui eu posso selecionar em qual porcentagem da bateria eu quero que ele avise que a bateria está baixa. E aqui mostra também a voltagem. Podemos selecionar aqui a mudança do canal de transmissão. E aqui temos a opção de parear o rádio controle com o drone. Caso seja necessário parear novamente, você pode estar utilizando aqui. Basta você clicar aqui em parear. Quando for necessário, aparece aqui a rede Wi-Fi do drone. Então bastaria clicar aqui na rede, selecionar ela e clicar em parear. Aqui como não é necessário, não aparece nada. Agora vamos verificar se os motores estão funcionando normalmente, pessoal. Como eu estou em um local fechado, ele não iria localizar a quantidade necessária de sinais de satélite, de GPS. Então aqui eu deixei o GPS desligado. Vocês podem ver aí na parte de cima que ele já localizou 5. Porém ainda não está apto a realizar um voo no modo GPS. Então eu deixei o GPS desativado. E vou ligar os motores agora para a gente verificar se está tudo ok. Para isso eu coloco os dois sticks na diagonal para baixo e para fora. Olha, os quatro motores estão funcionando normalmente. Vou simular um voo aqui só para a gente verificar se o sistema de estabilização dele está trabalhando normal. Eu vou simular um voo. Vou deixar ele se estabilizar. Vou balançar aqui. Pelo barulho dos motores a gente percebe que está funcionando normalmente. Olha, e já vou aproveitar. Vou balançar ele aqui para vocês verem que o gimbal está funcionando normal. Para vocês verem aí que ele não está balançando, né? Para cima e para baixo. De um lado e para o outro. Então está tudo ok também com o gimbal, tá pessoal? Então está aqui, pessoal. C-Fly Fé 2. Um box realizado. Teste de bancada realizado. Está tudo ok com esse drone. Está funcionando perfeitamente. Já está apto a realizar os testes práticos. Como vocês sabem, logo mais eu trarei outros vídeos. Onde eu irei mostrar para vocês todos os testes práticos que eu irei realizar com esse drone. Para que vocês saibam o que esperar desse drone na prática. E assim vocês possam analisar e decidir se vale a pena ou não adquirir esse modelo. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa um like. Ativa o sininho para não perder as notificações. E compartilhe o link desse vídeo para você dar aquela força para o canal também. Então até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.